Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock Estamos aqui galera com a luta entre Fabrício Verdun contra Travis Brown Luta épica galera que vai acontecer daqui a pouquinho no UFC Sejam bem-vindos todos Aqui no Fute Rock é o canal que faz transmissões ao vivo toda terça e quinta 9 da noite, sexta e sábado às 10 E aqui é o canal que tem muito futebol e lutas ao vivo Aqui tem grandes jogos galera e vamos que vamos Tem o Brasileirão Virtual também, Campeonato Brasileiro Virtual E vamos lá galera para mais uma simulação Como sempre aqui no Fute Rock simulando as grandes lutas do UFC Aqui no nosso jogo do EA Sports UFC 2 E vamos lá, vamos jogar aqui com o brasileiro Fabrício Verdun Brasil em Guerra velho Seja bem-vindo, se inscreva no canal meu amigo Que aqui no Fute Rock não temos inscritos Aqui todo mundo é da família, aqui todo mundo É igual, troca ideia com a galera e vamos lá velho Vem entrando agora aí o brasileiro Fabrício Verdun Para uma grande luta galera O Verdun que... O Verdun que vem para... Vem para tentar retomar o seu cinturão né Vai vencer o Travis Brown e se vencer o Travis Brown hoje né Ele vai tentar retomar o cinturão E provavelmente ele consiga outra disputa de cinturão ainda O Verdun que já não é mais nenhum garotinho né cara E conseguiu já o cinturão E acabou perdendo aí para o Stephen Yotit O americano barra croata Uma pena o que aconteceu com o Verdun naquela luta Eu acho que o Verdun acabou se perdendo no glamour né cara Não sei o que aconteceu com ele Acho que ele entrou muito afobado Pensou demais em promover a luta E acabou esquecendo da própria luta né Então vamos lá galera Verdun contra Travis Brown e vamos lá Tô jogando aqui galera no nível profissional Para simular mesmo a luta No nível profissional os lutadores incorporam eles Na realidade vamos lá Travis Brown que é o namorado da Honda House hein velho É meu amigo a loirinha lá gosta A loirinha lá gosta da coisa pesada Vamos lá Já dá um chute giratório ali O Fabrício Verdun Olha o Travis Brown Vem na trocação Grande luta Vamos lá Tenta o chute ali O Verdun tá encurralando ele no octógono ali O americano Vai entrando ali com o superman punch brasileiro Olha a trocação entre eles Sentiu um pouco o golpe ali O Travis Brown Chamou pra luta o Verdun Chamou pra luta Bateu no peito de novo velho Tirou o americano pra dançar Vamos lá Vem filhão Aqui no foot rock é porrada filho Vem que vem Toda quinta-feira galera 9 da noite tem uns eventos aqui do foot rock Tem muita luta pra galera curtir Olha a joelhada voadora do Verdun Vamos lá Ele que melhorou muito seu jogo em pé E ele é um exímulo lutador de jiu-jitsu né Vamos lá Vem na trocação ali embaixo Pouca gente sabe disso Mas o Verdun O Verdun treinava o chão do Crocop Na época do Pride O Crocop quando tava no auge aí Treinava com o Verdun no chão né Fazia parte de chão com o brasileiro É um grande lutador o Verdun aí Já é Muito experiente Vamos lá Trocação entre eles Vem pra cima ali o brasileiro Nossa Dá um chute agora Pega na costela Do brasileiro Chute alto do Verdun Que luta São dois caras que Tem condições totais De ganhar o cinturão Olha Entrou a joelhada ali Olha o Travis Brown Desmaiou Olha o Travis Brown Meu Deus do céu Vai Vai Monta Vai filhão Vai Vai pro Matalhão Olha o Verdun Olha o Verdun Ah Escapou o Travis Brown Vamos lá Vamos lá Ah Fiz ali muito bem o papel do americano Ali no chão Montou o Verdun Girou Deu as costas O americano Olha o Verdun Tentando as costas Ali Vamos lá Monta o brasileiro Vai batendo ali Meu Nossa hein Cara Vai tentar a posição De 100kg Ali o Verdun Hum Inverteu a posição Ali O nosso querido Travis Brown Aí o Verdun Saiu né Controla muito bem O chão Nossa Cara Que luta Olha lá Pegou o chute Pegou o calcanhar né Quando o Verdun Vinha trazendo Vinha voltando a perna Trocação entre eles Entra o golpe ali Que batalha épica No primeiro round Vamos lá Vamos lá Aqui no footrock É guerra meu amigo Aqui Tanto no futebol Como na luta Como em qualquer jogo Aqui Aqui é a guerra velho Vamos lá Olha a canelada Ali embaixo E vamos para o segundo round Galera Daqui a pouquinho Sai a luta ainda Steve Veltito Contra Alistar O Verin Luta de título Vem de novo o Verdun Não dá pra dizer Quem venceu o primeiro round Olha 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 Cotoveladrão Olha o chute rodado Vem jebeando ali o brasileiro O O O Travis Brown Vem batendo bastante ali Na costela do brasileiro Vai tentar minar o gás Do Verdun Vamos lá Mais um chute rodado Vai, vai, vai O americano tem Tem um belo jogo de trocação Olha o canelado embaixo do Verdun Chute alto Vamos lá Bate no peito brasileiro Tenta o chute rodado de novo Trocação entre eles Peso pesado Meu amigo Qualquer soco Apaga a luz Vamos lá Caneladas embaixo ali Do Travis Brown Toma Agora entrou Entra ali o calcanhar no rosto Vem pra cima o Brown É uma bela de uma luta Qualquer um pode vencer Caiu de boca no chão O Verdun Hum Sentiu a perna ali o Verdun Sentiu o Verdun Vamos lá Vamos lá Troquei a base aqui Ficou difícil a luta pro brasileiro Nossa Meu Deus Cara Olha a trocação entre eles Tenta ajoelhar da voadora O Fabrício Verdun Olha o chute alto Nossa Mano Olha aí Você acerta um milhão de chute rodado O cara nem sente Cara Eu só tomo um chute rodado desse na cara Meu Deus Já encomendem as flores para o velório Vamos lá Nossa cara Põe pro chão ali o Travis Brown Vai pra mochilada ali o Verdun Conseguiu controlar a posição americana Fica difícil a luta pra ele Olha a posição do Sproul ali do brasileiro Vai filho Vai filho Vai Vai cara Vamos lá Vamos lá Foi pra posição do Sproul ali Vai tentar puxar pra meia guarda o Verdun O americano fica nas costas Olha como ele controla ali no chão Aí é uma posição terrível pro brasileiro ficar Travis Brown não deixa sair ali do chão Vamos lá Vai levando o segundo round pra casa O americano Repõe a guarda o brasileiro Nossa O Verdun tá exausto ali no chão Cara Tá muito cansado Vai levando golpes duríssimos o Verdun Vamos lá Vamos lá Tem que tentar amarrar a luta aí Fim de segundo round Um segundo round Deprimente para o brasileiro Segundo round foi péssimo cara Mas vamos lá galera Tem muita coisa pra rolar ainda Olha ali o chute O brasileiro sente o golpe ali E vamos para o terceiro round Numa grande batalha Vamos lá Você vê que o Verdun já tá Verdun já tá Com a barrinha dele ali de condicionamento físico Já passou da metade ali Tá se esforçando pra dar golpe pro Verdun Vamos lá Sentiu o golpe agora o brasileiro Meu Deus do céu Verdun morre no gás Pegou no clinch o Travis Brown Vamos lá Joelhada no rosto do Verdun Velho Vai vai Caiu ali Vai 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 velho Nossa cara Ele se segura O Travis Brown Inacreditável Inacreditável Levantou o Verdun Mergulha dando soco Vai dando cotovelada No rosto Ali do americano O americano aguenta velho É inacreditável né Americano aqui nesse jogo Você quase Você tem que dar um tiro de 12 neles né cara Porque os americanos aqui São muito apelão Vamos lá Olha a guilhotina ali do Verdun Vamos lá Vamos lá Guilhotina do Verdun Ah já escapou né É foda velho Pegou de novo Vamos lá Vamos lá Vai 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 Não consegue encaixar né Não consegue encaixar Uma guilhotina né Eu não sei que foi o animal Que fez o Verdun aqui no jogo Vamos lá Tenta levantar a postura ali O brasileiro Olha o soco Vai acabar a luta desse jeito No ground em pau Nossa velho Se segura ali O Travis Brown Tenta o chute rodado Verdun Fica no chão ali Sangue pra todo lado Joelhada no rosto Velho Que louco velho Nossa mano Põe pro chão agora o Travis Brown Uma luta inacreditável Aqui no foot rock Vamos lá Ai meu Deus do céu Olha só que porcaria Acabou O Travis Brown Vai querer amarrar A luta ali no chão Vai querer amarrar Ali no chão A luta O americano Vai pra posição De bater ali no chão Vai pra Pra 100kg O Verdun Posição terrível Pro brasileiro Mais uma vez Sai ali Na posição do Sproul Levanta Tenta levantar Agora reverte tudo Cara Incrível Uma grande luta Vamos lá Tá encurralado Ali o Verdun Tenta os golpes Nossa senhora Mano Ah Tentei caprichar No chute rodado Ali não pegou Os dois trocam golpes Fim de luta Galera Três rounds De um combate épico Só faltava Dar pro americano Só faltava essa Primeiro round O cara foi Semi Nocauteado E no terceiro round Também Eu tô achando Que vão dar Pro Travis Brown A luta Olha Olha os destaques Olha os destaques Que esse maldito jogo Tá dando Puta que pariu Os lances que eu quase matei O cara não mostra Vamos escutar Galera Que absurdo Inacreditável Que absurdo Cara Vá pra puta Que pariu Que que é isso É ridículo Esse jogo É inacreditável Isso Nossa Que coisa Absurda Velho Olha Olha a estatística Da luta Mano Eu arrepentei O cara Velho Só o segundo round Que o cara ganhou Olha lá Knockdowns Eu dei dois No cara Precisão De golpes Passagens De guarda Tentativa De finalização Eu dei três Olha a cabeça Do cara De 99% Contundida Ah Que que é isso Cara É ridículo Né velho É um absurdo É uma palhaçada Mesmo Pra mim O cara ganhou A luta Sem sombra de dúvida Mas fazer o que Né galera Quem fez o jogo Foi americano E ir nos pontos Com o americano Nessa bosta Que você vai perder A luta sempre É isso aí galera Valeu todo mundo Foi uma grande luta Uma grande batalha Mas garfaram Fabrício Verdun E toda quinta-feira Nove da noite Tem mais combates Ao vivo Aqui no Footrock Valeu galera Um abração E vamos torcer Pro resultado ser diferente Na hora da luta Valeu galera Vida longa Ao Footrock Valeu Fui Vida longa